A gente tem aqui no canal Brasileira Procura Amor e agora eu vou mostrar para vocês algumas histórias de amor com estrangeiros alemão, no caso alemão suíço ou austríaco. Adriana, mas por que estrangeiros? Porque, gente, o canal, quem assiste o meu canal tem interesse ou de vir para a Alemanha ou já tem um relacionamento com um alemão ou com um austríaco ou com um suíço. É da língua germânica, é sobre a Europa, então é simplesmente por isso. Nada mais, não que eu esteja estimulando vocês a terem relacionamento com estrangeiro. Vocês podem ter relacionamento com quem vocês quiserem. Aliás, gente, não existe relacionamento, nacionalidade que vá fazer um relacionamento dar certo. Não existe nacionalidade melhor ou pior. Não existe homem melhor ou pior. Não existe mulher melhor ou pior pela nacionalidade. Caráter, gente de bom caráter e mau caráter tem em todas as nacionalidades. Quem quiser participar, por favor, me manda o vídeo, manda para o meu mesmo e-mail, que é o da outra série, que é o adrianacalado, rio de janeiro, arroba gmail.com. Manda pelo e-transfer ou pelas redes sociais, Facebook e Instagram. As regras para participar eu vou escrever aqui na descrição deste vídeo, embaixo deste vídeo. Vou colocar todas as perguntas que vocês têm que responder. Pode ser brasileira que mora em qualquer lugar do mundo, com o alemão suíço ou o austríaco? Sim, pode ser de qualquer lugar do mundo. Vocês morarem fora daqui ou até mesmo no Brasil, gravem, porque o objetivo é falar do comportamento, é compartilhar a história. Então, independe de onde você mora. Vamos ficar com o vídeo de uma brasileira que encontrou o amor da sua vida, que por acaso é alemão, austríaco ou suíço. E espero que gostem. Se gostarem, no final, por favor, deem um like, deixem o comentário de vocês aí e vejo vocês no próximo vídeo. Aproveitem aí o vídeo. Beijo, tchau, tchau. Olá, pessoal, do Adriana de Pau, canal Nã. Meu nome é Alzira Grote. Eu fui convidada pela Adriana para participar deste quadro. Maravilhoso, obrigado por ela. Que a Adriana pergunta para a gente. Eu me sinto muito honrada de participar do programa, desse quadro. E de tentar levar para as pessoas, para os, vamos falar, os seguidores do canal, da Adriana, um pouco de informação, de tirar as dúvidas das pessoas, o que elas pensam com relação aqui, os relacionamentos, esse sonho mais ou menos, às vezes, criado, a fantasia sobre caçar fora do Brasil e tudo mais. Então, meu nome é Alzira. Eu tenho, vou completar, 52 anos de idade. Eu sou do interior do Amazonas e vivo desde 2002 aqui na Alemanha. Adicionalmente, eu trabalho na área de estética e também sou um pouco empreendedora. Onde você vive, né? Então, no exterior, eu vivo na cidade de Munique, na área da Baviera, aqui na Alemanha. E onde eu conheci meu companheiro, eu conheci aqui, Munique. Conheci meu esposo. É, numa ocasião familiar muito simples, muito rápida, na visita a uma pessoa na qual eu, na época, prestava serviço de babysitter. Lá eu conheci meu esposo. É, qual a nacionalidade dele? Meu esposo é alemão. É, nós estamos juntos há 20 anos. Em 2000, nós nos conhecemos, nós nos casamos em 2002, né? Então, nós vamos completar agora 19 anos de casados, mas já estamos há bastante tempo juntos, né? Temos filhos? Temos, né? Mas sim e não. Nós temos filhos porque os dois filhos que eu trouxe do Brasil, do meu relacionamento afetivo anterior a esse casamento de hoje, o meu esposo abraçou com muito carinho e com muito amor. Então, ele criou essas crianças como os filhos dele e, por isso, nós temos, sim, dois filhos. Embora ele não é o pai biológico, mas ele é o pai do amor, né? O pai que criou, é o pai que educou, é o pai que sempre esteve presente. Os nossos dois filhos são um menino, que já hoje tem 34 anos, e uma menina aos 25 anos de idade. Dificuldades? Quais foram as principais dificuldades culturais, diferenças, etc., entre nós dois? Eu diria, eu estava tão preparada para uma nova relação e tão feliz com o tipo de pessoa que eu encontrei no momento em que eu estava aberta para essa busca, que eu praticamente não percebi quase nunca os impactos culturais e eu nem os tive como problema. Para mim, todos eles eram muito normais porque faziam parte realmente de duas pessoas, primeiro homem e mulher, relacionamento, que não é uma coisa tão simples assim, e pelo fato de nós sermos realmente duas culturas diferentes, né? Mas eu acredito que a única coisa que mais me impactou na época realmente foi a questão do Natal, num grupinho reunido, né? E comer às seis da tarde e depois trocar presente e dormir. E eu queria sempre ficar até meia-noite acordada, esperando na meia-noite para poder abraçar, beijar e falar Feliz Natal. Eu acho que isso foi uma das coisas mais gritantes na minha relação. E o mais interessante era que meu esposo, ele entendia isso, achava super bonito e ficava junto comigo até a meia-noite. Meus sogros iam dormir e a gente ficava sozinho, esperando na meia-noite para a gente comemorar. Foi bem difícil, né? Fora disso, flexibilidade de fazer as coisas, assim, não tão espontâneo. Meu marido sempre foi tão espontâneo, eu acho que até mais do que eu. Na verdade, não teve nenhum impacto mais do que a questão do Natal num grupinho, né? De família, realmente aquele núcleo de mãe, pai, filhos, né? E os netos no máximo, tá? Como ele te conquistou e porque você se apaixonou por ele. Ele, olha, menina, na verdade, é tão complicado para mim contar essa história hoje em dia porque a minha história com minha esposa foi meio maluca. Eu acho que ele conta melhor do que eu, né? Ele me viu, fissurou e ficou atrás de mim. E eu pensei na época até que ele era meio perturbado. Eu falei, nossa, mas esse homem não larga do meu pé. Então, ele ligava e procurava e ele dizia para mim que eu era a mulher que ele tinha sonhado desde nove anos de idade e que ele tinha que ficar comigo e que eu acreditasse ou não. Era assim e essa história ele conta até hoje. E é tanto que eu sempre digo hoje, você nem me pediu em casamento, né? Você me pegou e segurou e não soltou nunca mais. Então, eu acho que esse jeito dele de me querer a qualquer preço é tipo assim, me conquistou. Porque na época eu não era nem tão, não tinha, não morria dessas paixões, né? Que as mulheres geralmente sentem. Mas, de qualquer forma, eu achava muito bonito o jeito dele de lutar tanto pela nossa relação. Porque eu estava aberta para uma relação, mas eu não estava procurando qualquer coisa, né? Eu não estava querendo qualquer coisa e, de repente, aparece uma pessoa com esse tipo de palavras e compromisso e vamos casar e vamos buscar as crianças no Brasil e isso tudo me assustou porque parecia tudo muito recente, né? Mas eu pensei, eu sou mãe, tenho dois filhos, vim para cá em busca de melhoria, em busca de trabalho e hoje encontro uma pessoa que quer construir uma vida comigo, então só pode dar certo. Se der errado, eu separo, porque eu sou simplesmente assim, não me prendo muito às coisas, não me prendia muito às coisas, né? Então, essa situação realmente me encantou e me pegou mesmo, me pegou de vez. É, foi por isso que me apaixonei por ele e é por isso que nós estamos hoje 19 anos de casados, né? Quais as características que você mais gosta do seu marido? Tem a ver com a nacionalidade dele na sua opinião, lealdade, né? Essa, eu diria, os alemães, eu nem sei se eu posso falar no geral, posso falar pelo meu esposo, né? E por algumas pessoas que eu conheço, eu sei que gente diferente, né? Existem todas as nacionalidades, mas os alemães, eles têm realmente uma das características mais lindas nos relacionamentos, é o cuidado com a família, né? A proteção, são os planos, né? A presença, a cumplicidade na relação, tá sempre presente, fazer tudo junto, né? Então, eu acho que esse tipo de situação, bem, agradou muito, me fez muito feliz e esse é o motivo da gente ser feliz tantos anos. Os hábitos, as características de hábitos que me irritam, que tem a ver com a nacionalidade, na sua opinião? Eu acho que, eu vou falar uma besteira agora, mas eu acho que os hábitos, por exemplo, de, antigamente a gente não podia, não, não é que não podia, né? Mas, tipo assim, o telefone aqui não pode tocar depois de nove horas da noite, né? As visitas não podem ser, se não for avisadas e até eu me acostumar com tudo isso parecia, assim, um pouco uma invasão da minha privacidade, mas na verdade não era, né? Eu estava invadindo a privacidade do meu esposo e depois a gente conseguiu conciliar e, na verdade, eu gosto também dessa situação, né? E um dos hábitos, assim, eu diria mais preocupantes para mim, que eu realmente não acho interessante, é a questão do banho, né? Que os alemães não têm hábito de tomar banho diário, mas eu consegui mudar aqui em casa, viu? Digo para vocês. Conselhos que daria para quem está começando um relacionamento com alguém de nacionalidade do seu companheiro? Meninas, vocês que estão querendo casar, não estão procurando uma relação com um alemão, não existe uma receita X, né? Não existe uma dose certa para você, tipo assim, fazer e dar certo na tua relação. Cada caso é um caso, então é muito difícil dizer faz isso, faz aquilo, né? Eu acredito que uma relação, ela é difícil em qualquer nacionalidade, porque trata-se de duas pessoas do sexo oposto, né? Que querem viver juntas, que querem construir, tem a questão das profissões de cada um. Então, eu diria, seja você mesma, tá? Seja aberta, seja honesta com você, com suas palavras, né? Fale com seu parceiro tudo que você é, tudo que você gostaria. Não faça joguinho de mulher. É tipo assim, é coisa de mulher, vou guardar para mim. Não fale com seu parceiro, porque na verdade nós precisamos em casa de um, não só de uma pessoa que dorme com a gente e que paga parte das contas, mas nós precisamos de um amigo, né? De um cúmplice. E isso você só consegue quando a pessoa confia em você, 100%. Então, eu acho que a confiança é a base fundamental e se você está insatisfeita com alguma, algum comportamento, chame ele, espere o momento certo, né? E simplesmente converse, brigando a gente não consegue nada, fazendo estresse também não e fazendo joguinho também não. Então, eu acho que o melhor é ficar do lado da verdade e chamar o cara da grande e falar, olha, essa situação não é o que eu planejei para mim, não é o que eu gostaria, então vamos tentar mudar, tá bom? É o meu conselho para vocês, fica do lado da verdade e joga, simplesmente, ou fala claro, evita jogos na tua relação, tá bom? Se eu terminasse o meu relacionamento com um alemão, se eu voltaria a me relacionar com uma grande nacionalidade alemã, e ele fala, desculpa, e sim, com certeza, porque não, né? Exatamente como eu falei no começo do vídeo, para mim uma relação não se baseia em nacionalidade, né? Se baseia simplesmente no caráter da pessoa, eu acredito que os alemães têm sim um lado muito querido, muito romântico, muito família, isso me agrada muito e o resto eu procuraria avaliar, se fosse o caso, não pretendo me separar, não pretendo, espero em Deus que nossa relação possa durar muitos e muitos anos ainda, mas se tivesse, se acontecesse, por ironia do destino, sem problema nenhum, eu enfrentaria uma nova relação com maior carinho. Eu poderia acrescentar sobre o tema, né? Casamento, o relacionamento, como eu já falei para vocês, joguem claro, né? Falem claro dos desejos, dos prazeres, dos projetos, dos sonhos, né? Peçam ajuda ao seu esposo, por exemplo, eu sempre falei com meu esposo tudo o que eu desejava, tudo o que eu gostaria de fazer, e claro, você não precisa ser uma pessoa, evite de ficar sonhando, porque alemão não suporta coisa unlogisch, né? Que não tem uma realidade com fatos, né? Então, a melhor coisa que tem realmente é mostrar, é pedir, ou tipo, se trocar, né? Falando eu gostaria disso, mas uma coisa lógica, que realmente o seu esposo veja que vale a pena, então ele caminha com você, ele te ajuda, vocês crescem juntos, né? Porque eu acredito ainda que tem muita gente procurando uma tábua de escora, e eu acho que isso é um pouco ilusório, porque os alemães, eles não procuram mulher, que se escolhem neles, eles procuram mulheres independentes, mulheres inteligentes, mulheres empreendedoras, mulheres mães, donas de casas, né? Afinal de contas, aqui na Alemanha, nós não temos o privilégio de ter uma empregada doméstica todos os dias, então isso também é um trabalho das mulheres e dos homens, né? Então, a ilusão de que eu vou casar com uma alemã e não vou precisar fazer nada, tira da cabeça, tá? Você tem que trabalhar muito e realmente os alemães nesse ponto são muito, eu diria, até rígidos, porque eles não gostam de ter pessoas em casa trabalhando pra eles, que eles acham um trabalho meio escravo, né? Então, por esse motivo, nós temos uma faxineira por semana e o resto é feito entre a esposa e o marido na casa, tá bom, meninas? Então, eu espero ter ajudado, tá? Com as minhas informações, Adriana, muito obrigada, minha linda, tá? Por ter me oferecido a oportunidade de participar, eu espero de alguma forma que vocês tirem alguma coisa das minhas palavras, desejo um super beijo, tá? Pra todos que assistem esse canal maravilhoso e essa mulher linda que eu amo, que é a Adriana Calado. Beijo pra todos, fiquem com Deus, tchau! Tchau, tchau!